Nunca vi ninguém Viver tão feliz como eu No sertão Perto de uma mata E de um ribeirão Deus e eu No sertão Gente muito simpática Fomos bem recebidos Por todos os lugares que passamos E junto ao som da mata Vou eu e um violão Deus e eu No sertão Deus e eu No sertão 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 No sertão